Fala, futuros servidores do Ministério Público do Amazonas! Está chegando a hora! E nesse vídeo aqui, eu vou falar para você aqui as possíveis disciplinas para esse próximo concurso público do Ministério Público do Amazonas, tá? Tanto para cargos de nível médio, como para os cargos de nível superior. Então já nessa fase pré-edital, já é muito bom você começar a bater essas disciplinas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes, pessoal, não deixa aqui, né? Dá uma força aí para o canal, de curtir aqui esse vídeo. Tem um botãozinho aqui, ó. Curte esse vídeo, te inscreve aqui no canal. São mais de 400 mil pessoas inscritas aqui no nosso canal que a gente está toda hora aqui colocando vídeos, novos conteúdos, mais e mais informações para ajudar você a conquistar a tão sonhada aprovação. Comenta aqui também alguma dúvida, graças a esses comentários que a gente grava novos vídeos aqui. Beleza? Vamos juntos! Olha só, pessoal, para quem não me conhece, tá? Eu sou o professor Fábio Silva, e eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos, mas com metodologia e técnicas de estudos, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou professor de utilização de fichário, técnicas de memorização, da técnica Netflix, Pomodoro, o ciclo inevitável. Então, assim, é assim que eu venho aprovando em massa aqueles que decidem seguir comigo aí numa preparação para os mais variados concursos públicos. e espero te ajudar nesse concurso público aqui do Ministério Público do Amazonas, tá? Olha só, pessoal, esse concurso já está 100% confirmado, tá? Então, vai ter mesmo esse concurso? Gente, está no próprio site do Ministério Público do Amazonas, tá? Que vai acontecer realmente esse concurso. Então, o déficit de cargos vagos no MP é muito grande, tá? E os cargos que estão previstos são esses, tanto de nível médio como de nível superior, né? O cargo ali, o agente de apoio administrativo, é um cargo de apenas ensino médio. Esse cargo ali vai ter uma das maiores quantidades de vagas. Além de outros cargos, né? Temos os cargos de nível superior aqui, que é chamado de agente técnico, administrador, analista de banco de dados, analista de organização e métodos, analista de sistema, de rede, arquivista, assistente social, tá? Bibliotecário, contador, designer, estatístico, economista, engenheiro civil, jurídico, jurídica para quem é formado de direito, e webdesigner, tá? Muito bem. Para todos esses cargos de nível médio e de nível superior, é muito interessante que você, tá? Estude essas disciplinas aqui. Ah, mas quais são os níveis médios? Quais são para o nível superior? Gente, isso aqui para todos os cargos. Todos os cargos. Lógico, quando sair o edital, vai ter uma delimitação ali de conteúdos, ou seja, a galera de nível médio vai ter ali um pouco menos de conteúdo programático dessas disciplinas aqui, e a galera de nível superior vai ter um pouco mais de conteúdo programático, né? Então, já comece a bater. Não tem como não ter essas disciplinas português, informática, raciocínio lógico, tanto direito constitucional, tá? Como direito administrativo, o direito civil, até porque vocês vão trabalhar e do que a gente chama, promotorias cíveis, tá? Da área cível, tá? Direito processual penal, você também pode trabalhar numa promotoria, passando esse concurso pelo Ministério Público, você pode trabalhar numa promotoria criminal, trabalhar com promotores da área criminal, do tribunal do júri, de VECUT, né? Das varas de entorpecentes. Então, é muito importante que vocês tenham noção, o Ministério Público do Amazonas sabe disso, de direito civil e de direito processual civil e também processo penal, tá? Então, pega aqui tudinho, tem essa parte processual, que é o que você, dentro do Ministério Público do Amazonas, vai precisar ter uma pequena noção. E aí, temos, provavelmente, a lei aqui que vai ter a maior quantidade de questões, que é a lei orgânica do Ministério Público do Amazonas, que é pra você tomar muito cuidado, inclusive, que essa lei orgânica, lá do site do Ministério Público do Amazonas, está desatualizada. Não sei se, nesse exato momento aqui, eles já atualizaram, até porque, eu falei isso no outro vídeo aqui, deu maior repercussão. como é que o próprio Ministério Público, no seu site oficial, está colocando lá a lei deles desatualizada, né? Eu aqui, para os meus alunos, estão estudando com a lei atualizada, né? Que a gente foi pegar na própria Assembleia Legislativa, né? Que é onde as leis são aprovadas. Então, parece um absurdo isso, mas é pura verdade, tá? Então, gente, olha só, muita gente está me perguntando, mas, Fábio, o que eu preciso fazer aqui para realmente chegar forte nessa prova? O que eu preciso fazer realmente para conquistar a minha aprovação? Gente, você precisa casar a tua vida com os estudos, né? Conciliar isso, tá? Então, assim, a galera que estuda comigo, me diz quantas horas vai estudar, e eu monto para elas ali um plano de estudos. Já com ciclo dessas disciplinas, com videoaulas, com apostilas, com simulados, tá? A importância do simulado é muito grande para, eu acho que eu vou até gravar um vídeo da importância do simulado para esse concurso público do Ministério Público do Amazonas, depois. Então, assim, logo abaixo aqui desse vídeo, tem um link para você adquirir a nossa mentoria, tá? 10X Ministério Público do Amazonas com desconto, tá? De pré-edital, tá? Então, caso você queira que eu prepare para você um plano de estudos com videoaulas, apostilas, cara, não perde essa chance de entrar aqui na minha mentoria 10X Ministério Público do Amazonas, tá? Inclusive, você tem 7 dias de garantia, faz a tua matrícula agora, aproveita esse desconto, tá? Do link que está logo abaixo aqui, tá? Que caso eu não consiga transformar teus estudos, transformar tua vida, te orientar em 7 dias, eu devolvo o teu dinheiro 100%. Ah, mas eu baixei videoaulas, eu baixei as apostilas, cara, não vou cobrar nada, se você quiser cancelar em 7 dias, eu cancelo e devolvo 100% do teu dinheiro, tá? Eu sei o quanto que a minha mentoria 10X Ministério Público do Amazonas é poderosa e o quanto realmente ela vai te ajudar com a tão sonhada aprovação. Então, não perde tempo, clica no link logo abaixo desse vídeo, faz a matrícula e vamos juntos! Tchau, pessoal! Até a próxima! Fui!